Olhe para mim, serei o mesmo De quando estava só, serei o mesmo Não fazemos parte do mesmo bando Nem por isso seremos sempre estranhos Ainda mais com essas algemas Ainda mais com essas algemas Bates, pedreiros, políticos, putas Alguns têm algo a dizer Todos querem convencer Chegam até a mostrar o mapa de todos os perigos Mas não irão contigo Mas não irão contigo Ainda mais com essas algemas Ainda mais com essas algemas Você não escapa Não escapa Você não escapa Não me 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 escapa